Me chamam de Severino e eu trabalho e moro nesse carro aqui. De todo esse material que eu levo no meu carro, muitos sempre me perguntam como é que eu faço pra dormir. Sempre chegando a noite, no final das longas viagens que eu faço, eu sempre procuro um posto de gasolina, onde tem uma estrutura de banheiros e tudo mais. O modo como eu arrumo o carro, simplesmente eu deito os bancos da frente e eu também adquiri essa bomba elétrica, onde eu ligo o carro, ligo ela no 12 volts e ela fornece toda a pressão pra encher o colchão. Eu tenho 1,83m e vejo o tanto de espaço que dá pra dormir de comprido dentro do carro. Pra manter a privacidade, eu tenho esses papelões antigamente e hoje em dia eu uso o material cromado que a gente bota no para-brisa recortado. Por causa do calor, tenho esses ventiladores USB ligados em powerbanks e dura a noite toda eles ventilando e mantendo o carro bem fresco pra descansar, legal. Pra poder o ar entrar no carro sem que mole, eu botei essas calhas do lado de fora e com isso eu consigo deixar a janela aberta e o ar é puxado pra dentro com os ventiladorzinhos também. Contudo, consigo aproveitar também toda a parte de mídia do carro, posso ligar o Bluetooth, escutar um som, assistir um filme e se fizer realmente bastante calma.